E como todo mundo sabe, esse mês de novembro é o mês azul. É o novembro azul, comemorado no mundo inteiro. Aliás, não é bem comemorado, é um mês de esclarecimento sobre diabetes. E também, os diabéticos estão sempre nos dentistas. E hoje nós vamos conversar com a doutora Maria Cláudia, porque ela é super fera em implantes. Tudo bem, querida? Estava com saudade? Bom, eu também já estava com saudade. Pois é, os diabéticos podem colocar os implantes? Pode. Pode colocar o implante desde que devidamente compensado, aquele diabético que está se tratando, pode colocar o implante. Inclusive, os diabéticos precisam muito de implante, porque quem é diabético tem mais tendência a desenvolver doença periodontal. Que é aquela doença que o dente amolece, acaba perdendo o dente. Principalmente aquele diabético que fica muito tempo descompensado, então ele tem grande chance de perder os dentes. Então, amolece, perde o dente. Aí pode fazer o implante para repor. Bacana. E os fumantes? O fumante é meio complicado para fazer implante. Bem complicado. A gente até, em alguns casos, a gente até, em algumas exceções, faz. Mas não é indicado. O indicado é parar de fumar para fazer o implante. Já aproveita, né? Aproveita e embala, né? Nós temos algumas perguntas de telespectadores também. Como, por exemplo, quais são os exames que têm que ser feitos para que as pessoas possam fazer os implantes? Certo. Além dos exames radiográficos normais, fazer uma panorâmica. Em alguns casos, a gente precisa pedir uma tomografia, que consegue ver em 3D, né? Exame de sangue convencional, que é para fazer uma cirurgia normal. São esses exames, só que precisa fazer o implante. E que tipo de anestesia? Anestesia local mesmo. A mesma anestesia usada para fazer uma restauração no dente é usada para fazer o implante. Bem tranquilo, bem simples. Crianças podem fazer o implante, pessoas de idade, com mais idade? Criança, não. Só depois que já terminou o crescimento ósseo da pessoa, que geralmente é 18, 20, 21, dependendo do homem, mulher, né? Idoso, pode. Sem problema nenhum. Se a gente fizer os exames, se tiver tudo normal, não tem limite de idade. Aí pode fazer tranquilamente. E nós já ouvimos falar em implantes que não doem, sem corte, sem cirurgia. Existe isso? Não, não é bem assim. Algum corte tem que ter, alguma fura, porque tem que colocar o implante lá dentro, né? O que é feito é a cirurgia guiada, que a gente chama, né? É feito um exame, uma tomografia, e a gente vai planejar toda a cirurgia em computador. Planejando toda essa cirurgia em computador, a gente manda, geralmente pra Brasília, é feito uma moldeira, um guia, que vai guiar a nossa cirurgia. Então é colocado esse guia na boca, e é feito só a perfuração do lugar exato do implante. Dói? Nenhum implante dói. Nenhum. Esse aí, a recuperação é mais rápida, porque não afasta a gengiva. Então a recuperação é mais rápida. Como todas as cirurgias, existe também no implante uma rejeição? Pode acontecer? Rejeição propriamente dita, não. Porque o implante é feito de titânio. O titânio, ele é um material que é inerte ao nosso organismo. O organismo não reconhece. Então não tem rejeição. Não é a mesma coisa que fazer um transplante de rim, de fígado. Não, não tem rejeição. O que pode acontecer em alguns casos é a gente colocar o implante e o paciente acabar perdendo esse implante. Às vezes porque teve uma contaminação na hora de cirurgia, às vezes porque teve uma infecção logo após a colocação do implante. Então acaba perdendo esse implante. Mas daí o que a gente faz? A gente recoloca o outro no mesmo lugar e geralmente funciona. E o índice também de perder é muito pequeno. É em torno de 5%, 3%, é bem pequeno. Hoje em dia a gente já consegue quase 100% de sucesso. Ainda mais quem for fera, né? Por isso que a gente tem sempre que tá buscando, né gente, essa informação do profissional que vai trabalhar com você. Nós temos também aqui uma pergunta de uma senhora. Não tem os dentes? Ela pode fazer o implante? Pode, se não tem nenhum dente. É a melhor indicação do implante. O implante, na realidade, ele foi criado pra isso. Pra recolocar, substituir uma dentadura, vamos dizer, que é totalmente imóvel, né? Então eram colocados em torno de 4 a 6 implantes pra repor essa dentadura e ficar fixa. Esse foi o primeiro objetivo do implante. Depois, com a evolução, a gente foi fazendo implantes unitários também. Mas é totalmente indicado. Se não tem, hoje em dia a gente consegue fazer até colocando 4 implantes apenas. E já consegue colocar uma fixa em cima, repondo todos os dentes. Que bacana, né? Isso é tecnologia, né? E também temos aqui uma questão. Como cuidar do seu implante? Às vezes as pessoas até não colocam, falam, vai dar muito trabalho depois. O implante, na boca, quando ele é unitário, ele fica igual a um dente normal. O implante, ele vai substituir a raiz do dente, depois é colocado um dente de porcelana em cima. E a higienização é igual a um dente normal. Vai passar fio, tem que passar fio dental, escovar, normal, igual a um dente natural. Quando é feito um protocolo que a gente chama, quando repõe todos os dentes em cima de 4 implantes, por exemplo, como eu falei. Aí a gente usa, passa fio que passa por baixo pra higienizar. Tem um aparelhinho também que usa, tipo um jato d'água que usa pra higienizar. Mas é bem tranquilo. Ninguém reclama, ah, eu me arrependi porque é ruim de limpar. Não, muito pelo contrário. Bem tranquilo. Qual será que é a maior evolução dos implantes hoje? Porque como a medicina, a odontologia também cresce na informação e na tecnologia. Certo. Pra mim, a maior evolução do implante hoje é a gente conseguir colocar 4 a 6 implantes. Geralmente a gente consegue até com 4. Numa pessoa que não tem dente nenhum, vamos dizer, em cima ou embaixo. E dentro de 72 horas, já colocar os dentes dela novamente. Colocar a prótese. Então, dentro de 3 dias, uma pessoa que não tinha dente nenhum, coloca os implantes. 3 dias já tá com os dentes conseguindo comer, mastigar. Isso aí pra mim é a grande evolução do implante hoje. E nós, leigos, ficamos sempre pensando qual será que é o material pra fazer o dente sobre o implante? O material geralmente usado é a porcelana. Porcelana, principalmente quando é feito um dente unitário, um dente só. Aí, geralmente, a gente só faz de porcelana. Fica igualzinho os dentes vizinhos, igual. Mesma cor, a gente dá a mesma textura, mesmo formato. Fica igual, não aparece que é o implante. Quando é feito o total, que a gente repõe todos, dá pra fazer de acrílico. Que é o mesmo material usado pra fazer uma prótese móvel, uma dentadura. E dá pra fazer também todo de porcelana, que também fica lindo. E é tudo feito aqui. Tudo feito aqui. Isso é que é o espetáculo. Ela já trabalha junto com o maridão. Que eu acho que essa dobradinha de vocês é perfeita. É, é o grande diferencial, né? O que a gente consegue agilizar o trabalho, a gente consegue personalizar o trabalho. Então, acho que é a grande diferença. Gente, esse é um tema muito legal, porque eu acho que devolve pra pessoa a sensação de você poder sorrir de novo, de você poder conversar. Porque os dentes, eles podem até não ser a oitava maravilha do mundo, né? Mas a gente só sente falta mesmo quando eles faltam, né? É, o dente é o cartão postal da pessoa, né? Melhora não só a estética da pessoa, como também a alimentação, sentir o gosto do alimento, a confiança de estar com aquela coisa fixa na boca e não aquela... Imagina tu com uma coisa solta dentro da boca, o medo, né? A angústia daquilo poder soltar. Então, a autoestima do paciente, depois que faz o implante, meu Deus, melhora muito. Tem gente que chega aqui, no começo, antes de fazer, nem fala direito, não sorri. Depois que fez, a pessoa conversa, fala. É muito engraçado, é bem legal. E olha, gente, tantas pessoas entraram em contato com a gente, pessoas que usam a dentadura já há muitos anos, né? Justamente com essas perguntas, né? Porque o pessoal tem, assim, que não tem muito esclarecimento, tem um certo receio, né, Maria Cláudia? Tem bastante. Ainda tem bastante mito em cima do implante, né? Muita gente tem muito receio que vai doer muito, vai inchar, vai incomodar, vai perder meu implante. Não, nada disso. Vai sair muito caro, não consigo pagar. Então, tem muito mito ainda em cima. E depois, quando a pessoa consegue fazer, é uma realização para ela e para a gente também, né? Para a gente ver a alegria, a satisfação, é muito bom. Por isso que nós estamos aqui. Obrigada, minha querida. Obrigada para mim, mais uma vez, de poder participar. Riscar sua agenda, que não é fácil, né? A agenda da Maria Cláudia é bem complicada, mas a tua disponibilidade em bater esse papo com a gente é sensacional. Muitíssimo obrigada pela participação. Obrigada para a gente. Música 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 Música